Música Goiânia vai completar 89 anos, cidade fundada por Pedro Ludovico Teixeira em 1933. Goiânia também é conhecida nacionalmente por exportar cantores sertanejos, que começaram a carreira por aqui, como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Gustavo Lima, Guilherme e Santiago, os saudosos Cristiano Araújo, Marília Mendonça e muitos outros que migraram de outros estados para estruturar a carreira na cidade, considerada a capital nacional da música sertaneja. Aqui também tem os maiores festivais sertanejos do país, com estruturas faraônicas. No mesmo dia que acontecia o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, Goiânia recebia o Boteco do Gustavo Lima. O palco do sertanejo tinha 32 metros de altura e mais de 1.650 metros quadrados de LED. Já o carioca possuía uma altura de 30 metros. Isso aqui é por vocês, por Goiânia, pelos goianos, pela nação sertaneja! Goiânia chama a atenção também pela arquitetura em artecó. No Brasil, esse estilo ganhou relevância com a primeira capital planejada do país, a nossa Goiânia. Aqui, toda a arquitetura da cidade foi pensada nesse estilo artístico. Os edifícios da Praça Cívica, onde estamos, por exemplo, são todos em artecó, nosso patrimônio cultural. O José Alves é dono de uma agência de turismo especializada em receber o turista no aeroporto, levar para o hotel e apresentar os pontos turísticos da capital. Goiânia tem muito a mostrar. Goiânia é uma cidade que as pessoas, quando elas vêm para conhecer, elas saem surpreendidas com a cidade. Muitas coisas que atraem os olhares das pessoas. O parque mesmo, como nós estamos em um, é uma coisa que mostra o potencial da área verde que Goiânia tem, a qualidade dos parques que nós temos, é um dos atrativos que atrai as pessoas aqui em Goiânia. Goiânia é moderna, sofisticada, nem de longe lembra a cidade rural, retratada no imaginário de alguns. Tanto o americano gosta de vir, o europeu gosta de vir, o italiano gosta de vir, várias regiões do mundo. E o que tem aqui em Goiânia que agrada essas pessoas? Além das Goianas, a nossa culinária, a nossa segurança, a nossa cidade é uma cidade que tem aquele estilo de cidade pequena, mas você encontra de tudo, qualidade de vida, segurança, boa comida e o aconchego do Goiano, o calor do Goiano, que é muito bom. E quando o goianiense quer contar vantagem para os estrangeiros, qual ponto turístico eles indicam? Os nossos parques, os nossos bosques, restaurantes maravilhosos. Ah, os parques. Goiânia tem 42. São espaços com muito verde e sombra, excelentes opções de passeio ao ar livre com a família. Ah, a 44. Uma região com mais de 17 mil lojas, que emprega mais de 160 mil pessoas. Um lugar que vende roupas de qualidade com precinho em conta. A Maria Eunice veio de Barretos visitar familiares e... A gente ouviu falar muito bem daqui, então foi isso. Esse aqui é um dos pontos, então, que o turista tem que vir? Com certeza, com certeza. Não pode ir embora de Goiânia sem conhecer aqui. Os turistas da moda vêm de todos os lugares do país. E a Aline já elegeu os que mais gostam de comprar em Goiânia. Vem de São Paulo, vem de Brasília, Minas Gerais e os do Pará, inclusive, são os melhores. São os que mais gastam? Os que mais gastam, gente. A região da 44 se mistura à Feira RIP, a maior da América Latina, a Feira da Madrugada e a outra 120 feiras livres por toda a cidade. Feira é bom para encontrar os amigos, para comer, beber e comprar looks charmosos para as noites goianienses, que são sempre agitadas. Goiânia pode até não ter mar, mas tem bar. E se tem uma coisa que o goianiense gosta é de bar. Para quê? Para beber? Para descansar, né? Para comer? Com certeza. Comida de boteca é boa? Demais. O que você gosta de beber mais? Beber eu fico na coca, não refri. Fica bem, mas comida, é. Tem que ser no bar, né? Dá uma descontraída. Sua amiga já gosta de beber mais o quê? Toma uma cervejinha. Sempre no bar? Não, em casa também, mas no bar que... O que o bar representa para o goianiense? Amigos, né? Estar confraternizando, sempre na risada, é esse momento que é bom. Chegou um pastelzinho aí. Você viu? Delícia. A cara do goianiense. É bom demais a gente aproveitar isso daqui, né? Melhor do que em casa, com certeza. Porque bar, Goiânia, só Goiás que tem. Nossa, não tem o melhor que Goiânia não, né? Os bares de Goiânia são os melhores, com certeza. Poderíamos ficar dias e mais dias falando sobre o que o estrangeiro gosta em Goiânia. Povo, cultura, grupos sociais, religiões, beleza, enfim. Mas dizem também que goiano atrai turista pela barriga. Afinal, a gastronomia aqui é um dos maiores tesouros do Estado. E os estrangeiros querem comer o nosso sanduíche, para os íntimos o nosso X, o nosso empadão goiano, outras delícias e, claro, a pamonha. Nós estamos em uma pamonharia, porque eu vou dizer, escritute, é energético, é rico em fibra. É uma coisa, assim, que o goiano exporta, que o estrangeiro vem justamente para saborear. É isso? Quando eles experimentam, vendo o sabor que é do milho, eles amam. Eles gostam de todos, sal, de doce, chamó, eles querem experimentar todos os sabores. Recente, uma famosa atriz mexicana esteve em Goiânia pela segunda vez e ela classificou a pamonha como um pecado mortal. Todo mundo que vem em Goiânia tem que vir na pamonharia comer pamonha. É o Goiânia que atrai, sabia? Sim. As pessoas já vêm falando, já. Cheguei em Goiânia, primeiro lugar que foram comer pamonha. Ah, e eu, como boa cidadã goianiense que sou, vou encerrar essa reportagem fazendo a coisa que eu mais amo nessa Goiânia, comer. A moda, deliciosa. Bom apetite. É cidade para turista nenhum botar defeito. É cidade de afeto, que acolhe e claro. Quem veio, quem conheceu, não se esquece. E sempre quer voltar. E também. E aí E aí E aí Tchau, tchau.